Opa, Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. E nesse vídeo aqui, vou fazer uma sessão de vídeos, alguns vídeos, dando dicas de como você pode tocar melhor na sua igreja. Como você pode melhorar o seu som, como você pode tocar melhor. Ok? Bom, e antes de começar, como sempre, gosto de pedir para vocês, assinem o canal aqui do YouTube. Se você está assistindo no Facebook, vai lá no canal do YouTube Dicas para Violinistas, assina, clica no sininho para você receber a notificação quando a gente posta um vídeo novo. Toda semana está tendo vídeo novo aí, estou conseguindo gravar alguns vídeos para vocês, tá bom? E se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, tá bom? E vem fazer parte do nosso grupo Dicas para Violinistas Centro Suzuki em Dayatuba, no Facebook. Curte a nossa página Centro Suzuki em Dayatuba e também o nosso Instagram, arroba Centro Suzuki em Dayatuba. Bom, primeira dica que eu vou falar para você, conseguir tocar melhor na sua igreja, tá? Essa é a primeira de todas. Então, se você não conseguir, não estiver conseguindo, procure como fazer. É, afine o seu instrumento, ok? O que a gente vê na igreja, às vezes, não é a afinação dos instrumentos. O que eu já vi, eu estou falando isso porque eu já vi na igreja isso, é a hora do lá. Hora do lá. Todo mundo lá, lá, dá o lá e beleza. Está desafinado e deixa daquele jeito. As pessoas, fica que nem a história do cara da borracharia. Não sei se você conhece, vou contar aqui para você agora. O menino trabalhava na borracharia, né, e tal. Aí um cara um dia veio e viu ele fazendo, né, pegava assim, aquele guspinho assim, né, da saliva, né, e punha no biquinho do pneu. Ele punha no biquinho do pneu ali, assim. Aí o cara viu ele fazendo aquilo e falou assim, ó, menino, por que você faz isso daí? Ele falou, você está vendo aí, você já arruma uns dois, três pneus aí, você só faz isso sempre que você acaba, você enche o pneu, depois você faz isso daí? Aí o menino falou assim, ó, eu não sei não, moço, mas quando eu entrei aqui, o cara ali já fazia isso. Então eu continuei fazendo. Então é mais ou menos essa história, ele está fazendo sem saber o porquê, né. Tem gente que, às vezes eu penso assim, será que a pessoa sabe que a hora que dá o lá, né, ali no órgão, né, a pessoa sabe que ela tem que afinar o instrumento dela, ela tem que afinar o lá dela e depois ela tem que afinar as outras cordas, né. Então, por que eu estou falando isso? Eu já vi uma vez, estava do meu lado, não estou te contando uma historinha não, do meu lado na igreja, né, e aí era um ensaio, alguns anos atrás já, seis, sete, oito anos atrás talvez, que aí estamos lá no ensaio e daí, ah, dá o lá aí para afinar os violinos, né. Aí deu o lá, aí eu, pá, afinei meu lá e o camarada que estava do meu lado, não sei quem é, tá, ele está desafinado lá dele, ele estava desafinado assim, estava baixo, sei lá, um tom quase mais baixo. E ele, tá, né, eu fiquei meio assim, mas estava afinando só os violinos. E ele encarregado falou assim, não, 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 tem violino que está desafinado, dá o lá de novo, dá o lá e tal, e dando lá. Não, não, dá todo mundo lá, já tem algum violino que está desafinado. Não, tem algum violino ainda que está desafinado. Aí esse camarada estava do meu lado, sabe o que ele fez? Ele pegou assim e pôs o dedo, pum, e apertou. Apertou ali mais ou menos o dedo um da corda lá, mais ou menos na altura do si, né. Quando ele apertou, pum, zerou a afinação. Parou aquele violino desafinado, né, ficou o lá, só que estava com o dedo apertado. Aí o encarregado, né, ah, agora sim, agora afinou, beleza, vamos lá, vamos tocar. E aí você imagina você tocar uma hora ali do lado, né, do camarada com o violino desafinado. Não é fácil, tá bom? Então assim, o que eu falo sempre pro pessoal, né, às vezes tem pessoalzinho que fala, ah, Ricardo, o que eu faço pra tocar melhor, né, ah, mas tem gente que fala assim, ah, não, mas o que eu tô tocando tá bom já pra tocar na igreja, o que eu toco já tá bom, eu não preciso estudar mais, né, engano seu. Por quê? No meu ponto de vista, cara, não é pra Deus que você tá fazendo aquilo? Meu, tem que ser melhor. Quando eu vou tocar lá, eu tenho que tocar, no meu ponto de vista, eu tenho que tocar melhor do que eu toco aqui na Orquestra Sinfônica de Indéutuba. Melhor do que eu vou tocar num recital, tá? Eu tenho, eu sou obrigado, eu tenho que fazer melhor. Cara, ali eu tô fazendo pra Deus, você não tá fazendo pra Deus? Meu, não faça de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Não faça, não toque com o seu violino desafinado, né? Como que Deus vai receber isso, se você tá fazendo de qualquer jeito? Então, primeira coisa, se você não sabe, mas Ricardo, eu não sei afinar, procure alguém que saiba, e pra afinar, não tem um método, ah, eu vou te ensinar, eu criei um método pra aprender a afinar, não existe. Tem um vídeo aqui no canal, falando sobre afinar o instrumento, tá bom? Afinar o violino. Vai lá, dá uma olhadinha, eu explico algumas coisas, mas como que se aprende a afinar? Afinando. Estourando a corda. A corda só estoura se você apertar demais. Não é apertando um pouquinho a mais. Então, nesse vídeo eu explico como afinar. Dá uma olhadinha, pergunta pra quem sabe. Começa a treinar a afinar o seu violino na sua casa, né? E aí você vai ver que quando... Uma vez também, o que aconteceu? Eu fui na igreja e aí tinha um rapaz que falou, você pode afinar o violino pra mim? Eu falei, você pode afinar o violino pra mim? Eu afinei o violino dele. Aí um outro dia eu encontrei ele na igreja de novo, ele falou assim, putz, posso pedir de novo pra você afinar? Porque quando você afina o meu violino, nossa, mas eu consigo tocar bem, eu toco gostoso, toco certinho. Então, quer dizer, ele não sabia afinar o violino. Ele tava tocando com o violino desafinado. E ele, certo, tinha uma referência, né? Então ele percebia que não tava legal aquilo lá. Então, aprenda a afinar o seu instrumento. Você tá tocando na igreja, se você tá tocando na igreja, você tá fazendo aquilo pra Deus. Então, eu espero que você esteja fazendo o melhor que você puder. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. compartilhe com quem você pode ajudar, aqueles seus amigos que tocam também na igreja. E assim te leva esse conhecimento pra frente. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.